Opa, pessoal da LeBlanc Pro, tudo bem com vocês? Aqui é o Garu. E eu quero mostrar pra vocês como fazer uma sample mais dark, no estilo aí desse trap mais do demônio aí. Eu utilizei a minha guitarra pra fazer esse sample e eu vou mostrar pra vocês que mesmo com uma melodia bem simples, você consegue umas texturas bem diferentes. Não estranha se eu tô usando o Ableton, vocês estão ligados que eu prefiro ele pra gravar e editar áudio, demorou? Mas daqui a pouco a gente volta lá pro FL. Então com esse Analog Lab, né, se ele precede aqui, Keys, Get Along Better. A questão da harmonia nesses traps mais dark gira sempre aí numa escala menor, né? E eu utilizei aqui alguns acordes, por exemplo, este Mi menor aqui com esta notinha aqui adicionada, né? Que é a segunda, mas eu mantenho a terça aqui, demorou? E aí alterno com esse outro acorde aqui, ó. Que apesar da base dele ser também no Mi, ele é um Lá, tá bom? Porque, ó, essa aqui é a quinta do acorde, essa é a nota base. Aí a terça seria o Dó, que tá aqui uma oitava acima. E a segunda seria o Si, que também tá uma oitava acima, demorou? Então você pode usar essas inversões pra você ter uns acordes que ficam mais próximos, assim, na questão de notas, né? Uma sonoridade mais fechada. E aí pra dar uma variação, eu adicionei esse acorde aqui. No finalzinho aqui. Pra dar um salsezinho a mais, né? É um Ré maior. Com a sexta, demorou? Se você não entendeu nada que eu falei, recomendo você dar uma olhada no Home Studio Pro, lá a gente tem um módulo de teoria musical. Ajuda bastante você saber um pouquinho de teoria, porque depois que eu tenho essa base aqui do meu pad, tá ligado? Fica mais fácil pra eu vir com a guitarra, demorou? Você vai escutando as notas e vai tentando achar elas no braço da sua guitarra, né? Então, por exemplo, pra esse meu primeiro acorde aqui, eu precisava de um Mi. Eu fui achar aqui um Mi, né? No meu braço. Se você já toca um pouquinho, você tá ligado que o Dó é bem aqui, ó. Você consegue achar um Dó aqui na quinta corda. Na terceira casa, demorou? Se você tiver com dúvidas também, você pode abrir aqui na sua Dau um afinador. No caso aqui do Eilaton tem o Tuner, ó. Então, você consegue ver ali, ó, as notas que você tá tocando. Então, você já tá vendo que meu instrumento, inclusive, já tá afinadinho. E aí, é só você ir identificando aqui as notas. No caso aqui, então, pra eu fazer esse meu acorde aqui, eu precisaria de um Mi, de um Fá sustenido, de um Sol e de um Si. Então, é só eu ir achando essas notas aqui, né? Começando pelo Mi. Poderia até tocar o Misão aqui, solto. Mas eu queria achar um Mi mais agudo. Parecido com aquele que eu achei no Piano Roll, demorou? E aí, você vai tentando fazer o acorde, né? Aqui. Eu já acho um Si. Aqui também, ó. Então, tudo bem você repetir notas, né? Do acorde. E aí, você vai tocando aqui, ó. Só de estar fazendo a pestana aqui, eu já achei um Fá sustenido. E um Si, que são justamente as notas aqui desse meu acorde. Claro que é numa inversão diferente, mas ele foi o suficiente pra eu fazer esse acorde aqui, que eu gravei. Então, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou até desligar os efeitos aqui, que estão ligados no meu grupo. E aí, eu gravei essa guitarra. Exatamente esse acorde aqui, que eu mostrei pra vocês. E aí, é só você ir procurando os outros acordes, né? E aí, eu fiz esse mesmo exercício. Pra achar esse acorde aqui, eu fui brincando aqui na minha guitarra e achei esse shape aqui, ó. O legal é até que a nota aqui é o Si. Segunda corda. Eu toco ele aberto, né? Mas tudo bem, é uma inversão diferente e funciona bem com aqui. O importante é as notas estarem iguais. E aí, pra finalizar, eu finalizo com esse acorde aqui. Nesse shape aqui, ó. E aí, você não precisa necessariamente tocar tudo na hora que você for gravar, tá ligado? Você pode gravar acorde por acorde e ir montando aqui. Foi até o que eu fiz, tá? Porque eu fui achando os acordes e já tocando de cara. Então, tudo bem se você não for o Jimi Hendrix e saber tocar esses shapes todos em uma lapada só, tá ligado? Vai gravando aos pouquinhos, só que grava bem feito. Tenta achar os melhores takes. E aí, o que eu fiz? Eu gravei o mesmo take com os mesmos acordes, só que duas vezes, tá? Não adianta você só pegar o áudio e copiar pra mesma track. Grava duas vezes e coloca um pra esquerda e um pra direita. Ficou um efeito bem legal, se liga só. Essa é uma técnica muito utilizada na maior parte das músicas famosas aí. Que tem guitarra, que tem violão, né? Em rock. Rola muito isso. Porque essas imperfeições que tem entre os dois áudios vai criando uma certa riqueza, assim, de detalhe no timbre, demorou? E aí, se você não tiver acertado também o tempo certinho, você pode utilizar uma ferramenta tipo essa aqui do Ableton Live, tá? Tem no FL Studio o New Timer, só que eu acho ele muito ruim, tá ligado? Por isso que eu prefiro utilizar o Ableton aqui, porque eu já gravo, ó. E aí, ah, errei aqui levemente o tempo aqui dessa notinha aqui. Aí é só clicar duas vezes aqui, criar um pontinho e arrastar pro lugar que eu quero, tá ligado? Então é muito mais fácil e me ajuda a ter um sample com uma consistência de tempo aí. E aí eu fiz um grupo, tá? Entre esses dois canais aqui que tem os acordes. E aí, no grupo, eu fui fazendo meu processamento, tá? Comecei com uma equalização, equalizaçãozinha só pra tirar a grave. E aí eu vim com o Guitar Rig pra dar aquele papel mais de amplificador mesmo. A versão que eu tenho do Guitar Rig é a mais básica de todos. E aí eu utilizei esse preset Joyful Chorus aqui, que é um preset que eu gosto muito pra guitarra mais clean, tá? Até talvez diminuir um pouco o gain do preampo, se eu não me engano. E aí aqui você tem que tomar cuidado, ó. Eu coloquei aqui esse botãozinho porque eu quero receber o sinal do L e do R, né? Lembra aqui que eu gravei nos dois? Então eu tenho que apertar esse botão, senão não adianta nada. Ele só vai pegar o sinal do L ou só o sinal do R, tá? Porque às vezes a gente grava guitarra em mono, então às vezes a gente quer realmente pegar só de um canal. Nesse caso eu gravei dois. Depois de vir com o Guitar Rig, eu já tinha esse timbre aqui, ó. E aí venho com o Salsa aqui, que é um portal, né? O portal é muito utilizado aí em Beat Dark no geral. E eu utilizei esse preset aqui do pack do Robby, tá? Do Expansions 2. Ótimo pack aí. O Robby mandou muito bem. Eu utilizei o Sturt Little e eu amantei aqui o Dry no máximo e diminui esses macros aqui, demorou? E aí que eu consegui essa sonoridade mais maloquete aqui, parecendo um pedal de guitarra. Ah, finalizei a Chain com mais um filtro de grave aqui. Vamos ouvir. Aí, ó, esse efeito fica muito legal. De filtro, né? E aí, pra complementar, cara, eu gravei na minha guitarra uma camada de baixo, tá? Então, fica a dica aí, se você, às vezes, quiser um timbre de baixo e você só tem uma guitarra, você pode gravar as notas base. Então, no meu caso aqui, por exemplo, eu poderia tocar e gravar aqui as notas base do meu acorde. Até ir fazendo esses slides, assim, pra realmente pegar o que a guitarra tem de bom, né? E aí, eu gravo e na minha DAW eu venho e coloco menos 12 de pitch, tá? Então, se liga só no som que eu tenho, só de fazer esse menos 12. Ó, tá sem efeito ligado. Já é um puta timbre de baixo, né, velho? É só gravar não trastejando que já vai ser ótimo. E aí, eu venho com o compressor, só pra controlar mais os picos, né? E com o Amplitube, que é outro plugin de simulação de amp. E eu utilizei esse amplificador aqui, que ele é bom pra baixo, tá moro? Até um pouco mais baixo. Mas tá num timbre mais clean, assim, que eu curti. E aí, eu fiz também uma melodia, bem simples também, ó. Essa melodia, eu dupliquei ela. E uma vez, ela toca mais clean, só com o Mix Box aqui. Nesse preset In The Cave. Até faço um bendzinho de leve, assim, do pitch. Pra dar uma esquisiteza bonita. Na dobra aqui, na droba, eu coloquei outro Mix Box. E mais um portal num preset que tem essas paradas de half time, tá? Foi do pack Inception Vol. 2, do Arroba Vion. E aí, ele dá um efeito totalmente diferente pra mesma melodia. Se liga só. Então, meio que eu craftei aqui um Excent do zero, tá ligado? Eu consegui fazer esse sample aqui, bem ambiente, bem dark, assim. Tudo aqui nessa versão light aqui do Ableton Live. Que limita a 8 tracks. Mas, cara, você veio aqui que eu até consegui fazer camadas... Dobro de camadas aqui, de guitarra e tal. Essa versão aqui do Ableton e o Mix Box estão disponíveis lá no Lender Studio. Que se tu não tá ligado, é tipo um plano de assinatura. Que você paga uma mensalidade ou uma anualidade. E aí, você tem acesso a diversos plugins muito interessantes. Tipo o Analog Lab, que eu utilizei aqui nessa melodia. Tipo o Mix Box, que eu também utilizei aqui nessa melodia. Entre vários outros plugins. E também mais de 2 milhões de samples royalty free aí pra você usar nas suas produções. Distribuição com 100% de royalties pra plataformas de streaming aí. Spotify e o caramba. Masterização automática aí com a melhor IA do mundo atualmente. Entre vários outros benefícios muito massa, tá ligado? Então, eu recomendo que você dê uma olhadinha. E se você utilizar o link que tá aí na descrição, você ganha 20% de desconto. E ajuda este canal lindo que vos fala. Demorou? Sample finalizada. Bora pro FL pra vocês ouvirem aí num contexto de um beat pra ver como é que fica essa cell. Fiz aqui um beat bem simplesinho, mais pra fazer um bounce check mesmo. Todos aqui do Drunkit do Tic. Muito bom. E também utilizei um Hero 8 de outro kit aqui, do Raidle. Aí eu fiz o seguinte. Coloquei uma introdução com uma automação do Deja Vu atuando só na minha camada dos acordes, tá bom? E aí coloquei o Deja Vu aqui no preset, nesse 1 barra 2 aqui, o Half Speed mesmo. E aí automatizei aqui, nesse knob aqui, botão direito, Create Automation Clip. E aí coloquei ele só na minha intro, tá bom? Pra dar uma diferenciação assim, fora quando vi o Chorus, que seria o meu refrão aqui. Que eu deixei como 8 barras pra ficar numa vibe TZ da Coronel aí mesmo. E 16 de verso, tá? Estruturazinha simples, só pra gente dar uma ligada aqui. E aí E aí E aí E é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido aí Esta sample que eu fiz aí com guitarra Deixa sugestões aí pra próximos vídeos nos comentários Deixa aquele likezinho e não se esquece aí Que tem um descontão brabo aí na Lender na descrição do vídeo Morou? Um abraço, rapaz, até semana que vem e é nóis